Oi tio, oi Luiz, é eu queria que você quer ir hoje lá no brincar do brinquedo Por que tio, você quer ir lá? Eu vou perguntar pra minha mãe se eu deixo ir Vai, ou se não vai, vou perguntar aqui pra ela, tchau Ô mãe, deixa eu ir, não vai, por que eu não vou? Porque você quando acontece as coisas, a culpa sempre vai ser minha Ah não, mas não vai acontecer nada, tu sabe por acaso, tu sabe Ai, quer saber que eu sou mais velho, mãe Então se você quer ir, você leva o seu irmão Ai meu Deus, tá bom, eu vou Tio, oi, eu vou, tá, tá, tchau, tchau Levar esse pé, bora menino, bora Ô mãe, ele tá brincando comigo, não brinca com seu irmão não Ai meu papai, vai, o que é? Bora, ô, eu trouxe, você trouxe ele Trouxe Ah tá, vamos lá brincar, vai Tá, e aí, como tá a vida? Ai, 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 ai Que foi, menino, meu pé tá doendo, ai, ai, ai Ai, eu falei pra não trazer esse menino aqui, meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus, me dá pra acessar Bora lá no hospital, bora, desculpa aí, tá E aí, como que tá? Tá bem E aí, mãe, como que é? Ele quebrou o pé Eu falei, menino, tu cuidar dele, não que tu chegar em casa, tu vai apanhar O que que eu tô vendo? Nada Beleza Agora, ei, tu esqueceu que tu vai apanhar? Mãe, eu não me bate não, no que não? Não vai bater? Sim Ai, que mãe, eu não fiz nada não Eu menti, eu não tava com o pé quebrado Oi, mãe, tá foco, tá com o pé quebrado Menino, para com isso, você quer mentir do seu irmão, tá aqui gravado Eu menti, eu tava com o pé quebrado Ah, então você tava mentindo, é só apanhar, mas quer, toma, toma E aí, gente, como que foi esse vídeo? Desculpa ter não postado no último semana vídeo de Vitomelo Mas agora eu vou postar agora Valeu, falou, tchau